Aqui, a gente trouxe para a nossa realidade brasileira, que infelizmente é triste. Então a gente vai fazer uma homenagem às nove pessoas assassinadas pela polícia militar do João Dória, no baile funk de Paraisópolis. Então essa foi a nossa contextualização para o Brasil, para a situação do país e como a gente está hoje lutando por democracia, direitos humanos e liberdade. Então nós temos o nome dos nove assassinados. Obrigada. Vou mostrar aqui o plano geral.